Eita, é o sucesso dos paredões aí, é pra tocar no paredão Paredão das primas, alô aí o do provo a sorte E ela vive e diz que o melhor não se poxa, que o sorriso é a resposta e não adianta parar E as que não gostam, ele faz cara de bote Recebeu várias propostas e ela não quis aceitar Natural, essa situação diferenciada e não emociona o perdão Bostura de menina e não quer relação, falo de algo sério e não quer não Eu sou um pente e tchau, um pente e tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau Vem, 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 e aí? Eu sou um pente e tchau, eu sou um pente e tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau E ela vive e diz que o melhor não se poxa, que o sorriso é a resposta e não adianta parar As que não gostam, ele faz cara de voz Recebeu várias propostas e não adianta aceitar Natural, essa situação diferenciada e não emociona o perdão Bostura de menina e não quer relação, falo de algo sério e não quer não Eu sou um pente e tchau, um pente e tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau É só um pente e tchau, é só um pente e tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau Bota pra tocar no paredão Grupo, som de mara, prendeira, jovem, maranhão, meu fim Paredão do cumpade Toca isso, a Glecidez Padrinho Eita, bebê É pra saltar no paredão, viu? Segura a pedrada de swing aí, menina Alô, raposa, produção Conheci uma vaqueira, original do sertão Vou te apresentar, só pra socializar Ela ouve vaneirão e ocultos fizeram Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar Você é brava na cama, seu vulga é Fernanda Falou que ia me mostrar aqui na cama, prendeu E é brava na cama, cama, seu vulga é Fernanda Falou que ia me mostrar aqui na cama, prendeu Ô vaqueira, não para de carroga Vaqueira, iaiaiaiaia Vaqueira, não para de carroga Vaqueira, iaiaiaiaia Conheci uma vaqueira, original do sertão Vou te apresentar, só pra socializar Ela ouve vaneirão e ocultos fizeram Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar Você é brava na cama, seu vulga é Fernanda Falou que ia me mostrar aqui na cama, prendeu E é brava que brava na cama, seu vulga é Fernanda Falou que ia me mostrar na cama, prendeu Vaqueira, não para de carroga Vaqueira, iaiaiaia Vaqueira, não para de carroga Vaqueira, iaiaiaia Vaqueira, iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia É a sua equipadora Superfixe preto, esconde os amassos nesse couro branco Na estrada da terra a vaqueira vai fluando Eu tô gostando, ela calopando, eu tô gostando Então vai, ela disse que quer prova meu mel O petiche dela é pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e o que? Ela pirou na dose de ramo de aquele copinho até de manhã Provo do vaqueira e a vaqueira virou fã Movimenta da mala da rã Movimenta Ela pirou na dose de ramo de aquele copinho até de manhã Provo do vaqueira e a vaqueira virou fã Movimenta da mala da rã Movimenta da mala da rã Eita! Alô, Raí no sapatinho! Alô, divulga cariri! E o chancetei, o moral de Uibaí, estourado! Daniel Joias! Dão Judê! A Redia J.R. Superfície preto esconde os amassos nesse coro Na estrada da terra a vaqueira vai pulando Ai, vai! Tô gostando, dedé, tela carrogando Eu, eu, tô gostando, dedé Tão vai! E ela disse que quer prova, meu Vai, vai! Fetiche dela é pirou de chá Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela o quê? Ela pirou na dose de ramo de aquele copinho até de manhã Provo do vaqueira e a vaqueira virou fã Movimenta da mala da rã Vai! Movimenta da mala da rã Eita! Eita! Conheci uma menina Acho que vou me apaixonar O corpo dela é porcelana O seu toque é um majá Baio de casa, de saia Foi pro brega pra me ver Me provocando com essa raba Hoje o clima vai viver Vai! Vou te chupar que nem laranjinha Você vai gostar e eu vou te lambuzar todinha Vou te chupar que nem laranjinha A minha pegada vai te deixar maluquinha Vou te chupar que nem laranjinha Você vai gostar e eu vou te lambuzar todinha Vou te chupar que nem laranjinha Vou te chupar que nem laranjinha A minha pegada vai te deixar maluquinha Camada na pressa Vai! 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 E o chão cedei Sumorar de Uibaí Estourado Eu tenho uma menina, acho que vou me apaixonar O corpo dela é porcelana, o seu toque é um majá Saio de casa de sainha, foi por brega pra me ver Me provocando com essa raba, hoje o clima vai ferver Vou te chupar, que nem laranjinha, você vai gostar e eu vou te lambuzar todinha Vou te chupar, que nem laranjinha, a minha pegada vai te deixar maluquinha Vou te chupar, que nem laranjinha, você vai gostar e eu vou te lambuzar todinha Vou te chupar, que nem laranjinha, a minha pegada vai te deixar maluquinha Chama na pressão, chama na pressão, chama na pressão, vai! Chega na pegada do Pepe aí, ó Vem, vem, vem E o chancelês, o morado e o Ibaí, estourado Que me não se pode ficar, que olhou de canto Quando eu brotei na área, ou num balhão da serra que ela se destaca Ou de juju na feche, lá costa importada, meio preparada Foi no beco do meio, e começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar Eu vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Boto raios na língua, amor, parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que eu já não devo te deixar louco Boto raios na língua, amor, parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, ó, 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 ó Boto raios na língua, amor, parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que eu já não devo te deixar louco Boto raios na língua, amor, parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que eu já não te tenho Vai, 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 vai Foi no beco do meio, e começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar Eu vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Boto raios na língua, amor, parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que eu já não vou te deixar Boto raios na língua, amor, parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse suingão, vai, suingão, vai Bota o rosa língua, tô Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que a noite eu vou te deixar Bota o rosa língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Senta, senta, vai Basta a cara do paredão Chama, bebê Toca, V10 Batidas 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 Bati, batidas Relaxa, relaxa Batidas Batidas Relaxa, relaxa Batidas Relaxa, relaxa, relaxa Batidas 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 Relaxa, relaxa, relaxa Batida 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 Bate, bate o espírito, relaxe, 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 relaxe. BATIDAS O que é isso? É disso que elas gostam quando falam em cachorrada Jabra tá sabendo que vai rolar a curtição Whisky Red Bull com o vimp na mão Vaqueja de piseiro, putaria e reboada É disso que elas gostam quando falam em cachorrada Jabra tá sabendo que vai rolar a curtição Whisky Red Bull, e o que? Vai, é bola, vai Pro pai fazendo a posição Vai, sentando, vai Pro pai, sequência de batalhão Vai, vai, tu vai, vou acertando Vai, tu vai, vai, vai Pro pai fazendo a posição Vai, jogando, vai Pro pai, sequência de batalhão Pra tacar o parelho Can you love me, girl? Can you love me, girl? I need to know Piseiro Music No Pedro Piseiro Arratado Vaqueja de piseiro, putaria e reboada É disso que elas gostam quando falam em cachorrada Jabra tá sabendo que vai rolar a curtição Whisky Red Bull, com o bebê na mão Vaqueja de piseiro, putaria e reboada É disso que elas gostam quando falam em cachorrada Jabra tá sabendo que vai rolar a curtição Whisky Red Bull, e o que? Vai, sentando, vai Pro pai fazendo a posição Vai, jogando, vai Pro pai, sequência de batalhão Vai, vai, que vai Vai, sentando, vai Vai, sentando, vai Pro pai fazendo a posição E vai, sentando, vai Pro pai, sequência de batalhão I need to know now Know now, can you love me again? I need to know now Know now, can you love me again? I need to know now Pásco! Know now, can you love me again? I need to know now Know now, can you love me again? Chama, baby! Mande o sucesso no açaí Paredão do patrão Alô, Fabrício, som de trindade Alô, pai Gracildo Chama, vá! Paredão, danadinho E assim, ó O volume do sol topado Declado, toca piseiro Chama, nega, pra valhar Vamos, pude manter Dinheiro não é problema Já peguei o meu cartão Nega, soube, desacendo Não, sentindo, paredão Volume do sol topado Declado, toca piseiro Chama, nega, pra valhar Vamos, pude manter Dinheiro não é problema Já peguei o meu cartão Nove, sub, desacendo na frente Toma, toma, tapa Morena Vem, curte piseiro Chama na catraca Morena Vem, pro desmatelo Toma, toma, tapa Morena Vem, curte piseiro Chama na catraca Morena Vem, pro desmatelo Eita E o chão cedeis O moral de Luivaí Estorado Equipadora, vip e som Oh, oh Vaquerama de balacó O volume do sol topado Declado, toca piseiro Chama, nega, pra valhar Vamos, pude manter Dinheiro não é problema Já peguei o meu cartão Nove, sub, desacendo na frente Do paredão Volume do sol topado Teclado, toca piseiro Chama, nega, pra valhar Vamos, pude manter Dinheiro não é problema Já peguei o meu cartão Nove, sub, desacendo na frente Toma, toma, tapa Novinha Vem, curte piseiro Chama na catraca Morena Vem, pro desmatelo Toma, toma, tapa Morena Vem, curte piseiro Chama na catraca Morena Vem, pro desmatelo Vem, pra tocar no paredão Não me diga que faz Seu deserimento Toca, vem, desce Oh, oh Toma, balança Balança, balança Segura aí, bebê Repertório novo de pedrinho Chama na catraca Vai, vai, vai Alô, del canto E assim Eu fiz uma rave Chamei todas as vizinhas Tudo preparado Geral, pegue a linha Toda corte delas Deixa a mão na fechão Descendo e subindo Fiz, não aguento não Eu fiz uma rave Chamei todas as vizinhas Tudo preparado Geral, pegue a linha O decote delas Dá chama na tensão Descendo e subindo Fiz, não aguento não Vai Tô perdido com o jeito Que ela joga Eu tô perdido com o jeito Que ela joga Tu estaria liberada a noite Toda eu sei que tu gosta Do look Mas é bem melhor Sem roupa Vai descendo Subindo Olhando Eu fico perdido pensando Eu fico perdido pensando Eu fico perdido pensando Eu fico perdido pensando Putaria liberada a noite Toda eu sei que tu gosta Do look Mas é bem melhor Sem roupa Vai descendo Subindo Olhando Eu fico perdido pensando Alô, eu tô no seu nome É pra tocar no Varela Varelinha, J.R. Tinta, senta, 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 vai E o chão cê fez O moral de o Ibaí Estourado Eu fiz uma rev Chamei todas as vicinhas Tudo preparado Geral, pedi a linha O decote delas Não chama na atenção Descem de subindo Vixe, não aguento não Vai Eu fiz uma rev Chamei todas as vicinhas Tudo preparado Geral, pedi a linha O decote delas Não chama na atenção Descem de subindo Vixe, não aguento não Eu tô perdido Com o jeito que ela joga Eu tô perdido Com o jeito que ela joga Ouru faria liberada A noite Toda se que tu gosta Do look mais É bem melhor Sem roupa Você não sieva Olhando De um jeito Eu não fico perdido Pensando Putaria liberada A noite Toda se que tu gosta Do look mais É bem melhor Sem roupa Você não sieva crowd Olhando De um jeito Eu fico perdido Pensando Vem, 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 tá tocando, vale, dá Vai, vai I'm unstoppable, I'm a version of your breaks I'm invincible, yeah, I will never see your game Minds of power, I don't need battery to be Press on the pared down, press on the pared down I'm unstoppable today Todo mundo louco, doido pra dançar, pizê Chama a galera e vem cair num desmaté Tô no modo louco, vou ligar o paredão Dinheiro no bolso, a carnega desce até o chão I'm unstoppable, I'm a version of your breaks I'm invincible, yeah, I will never see your game Minds of power, I don't need battery to be I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today Todo mundo louco, doido pra dançar, pizê Chama a galera e vem cair num desmaté Tô no modo louco, vou ligar o paredão Dinheiro no bolso, a carnega desce até o chão I'm unstoppable, I'm a version of your breaks I'm invincible, yeah, I will never see your game Minds of power, I don't need battery to be I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today Chama a galera e vem cair num desmaté Alô, Delcantor, rapua, sucesso If you're on there, you're living for the hour So live a life, you will remember If you're on there, you're living for the hour Loparedão DF, com menina leite If you're on there, you're living for the hour So live a life, you're living for the hour Tô no balinho do malvadão Elas querem jogar pra mim Eu mais gostosa que a outra Desse jeito eu nunca vi Intentação, por um tesão Só de olhar ficar na mente Ela jogando o rabeto Eu tô no balinho do malvadão Ela quer jogar pra mim Eu mais gostosa que a outra Desse jeito eu nunca vi Intentação, por um tesão Só de olhar ficar na mente Ela jogando o rabeto Intentação, por um tesão Só de olhar ficar na mente Ela jogando Eu me põe na head inside Eu não me fai com a mão Mas eu tô no balinho do malvadão Balança, balança, balança So live a life, you will remember E eu me põe na mente E eu me põe na mente Eu me põe na mente E eu me põe na mente E eu me põe na mente E o chão cê tem Jumorado de Uibarí Estourado No balinho do malvadão Ela quer jogar pra mim Eu mais gostosa que a outra Desse jeito eu nunca vi Intentação, por um tesão Só de olhar ficar na mente Ela jogando o rabeto Eu tô no balinho do dudu E ela vai jogar pra mim Eu mais gostosa que a outra Desse jeito eu nunca vi Intentação, por um tesão Só de olhar ficar na mente Ela jogando o rabeto Intentação, por um tesão Só de olhar Chama, bebê Segura no balanço do bebê Vai, vai, vai A loiva renda acessórios So live a life, you will remember E se passou pra deixar So live a life, you will remember Escuta aí o sucesso Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez só sem da posição Sua maquinha de biquíni tá maior pra chão Tava querendo rever esse seu rabetão Tão, 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 tão Começando a descer, que hoje eu tô numa facê Pode começar a mexer, vai! Toma, 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 toma Sinto, 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 sinto É pra tocar no paredo E o chão cês, o moral de Uibaí, historiado Vem que vem, atravessando a posição Sou maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu rabetão Toma, 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 toma Sinto, 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 sinto Bolaê, bisaê, que hoje é noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel faz assim, vem começando a descer Que eu já tô numa facê, pode até subir e descer Bolaê, bisaê, hoje é noite é de prazer Vem começando a descer, que hoje é noite é de prazer Faz assim, vem acê, vem começando a descer Que eu já tô numa facê, pode até comer Vai, vai, vai Tom, 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 tom C, 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 c… Vai, bebê Já pode tocar no coração Não é no coração, não é no faredão, menina Chama, bebê Vez a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Oh, 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 oh Ele pisa de O que prometeu O que me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me iludiu Brincou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me iludiu Brincou Só mentiu pra mim Oh, diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Alô da Fimix Alô da Fimix Alô da Fimix Alô João Vitor O que prometeu Porque me iludiu, me chamando de amor, amor que cê nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti, você me iludiu, brincou Só mentiu pra mim, eu acreditei, eu te amei, me entreguei pra ti Você me iludiu, brincou, só mentiu pra mim Oh, diz a verdade, uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar, antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar, antes que seja tarde Oh, oh, oh Le, 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 le Oh, oh, oh Le, 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 line Te amei, dentro do meu coração Segura a pedrada aí E as meninas querem beber, as meninas querem dançar Aumentar o som pra ir mais bater o pedrinho na tona Confusão sua brecha grande com elas ontem besteira De voltação que elas ancha a noite inteira Alô Bruno da Cordeão Passa na pressão de paredão Alô Caíso perto do céu E o chão cês, o moral de um Ibaí História a tudo As meninas querem beber, as meninas querem dançar Aumentar o som pra ir mais bater o pedrinho pra tocar Confusão sua brecha grande com elas ontem besteira Pode botar em voltação que elas ancha a noite inteira Poda eles passar Aumentar o som pra ir mais bater o cabelo Segura a tidal T Kons in Aumentar o som pra ir mais bater oめ mais bater o cabelo É vou fazer duro Esqueira o som pra ir mais bater o cabelo E eu combate o som pra ele e mais bater o cabelo Alô, velha da mídia Seixando de divulgação Alô, vaqueirão de boda-có Alô, engujilhos Chama na bota, vaque Oi Desse lado, chegado Vai Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e do beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não vejo ela E quando vejo uma viola no canto Me lembro dela e eu sigo no meu prato Nós dois cantava olhando a de prata Sinto muito a sua falta Meu amor te ama o canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor te ama o canto O seu perfume ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar, sentir seu cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu prato e nem me desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu prato e nem me desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunta ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz onde ela anda E o chão cedeis O moral de Uibaí, historaco Essa daqui é pros vaqueiros de fé Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuida de mim, me traga a paz, eu vou o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo de cair O Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Deus, te peço forças pra poder continuar Tenho uma amiga aparecer pra me ajudar Então te peço que mostre um açaí Deus, Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, peço que Deus ore por mim Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me traga a paz, eu vou o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo de cair O Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Deus, te peço forças pra poder continuar Nenhuma amiga apareceu pra poder continuar Nenhuma amiga apareceu pra me ajudar Então te peço que mostre um açaí Da Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Te peço que Deus ore por mim A minha vida deixa eu alcalم E você me integrating Te peço que Б permite continuar